Olá galera, tudo bem? Fábio Mota falou que o Barradão já teve público de 50 mil, 40 mil. Então, Fábio Mota pretende aumentar as dependências do Barradão. Veja aí a entrevista dele. O Barradão é uma outra história. O Barradão já teve capacidade de 54 mil, aí reduziram para 40, hoje está em 32. A gente está entrando com o pedido de nova vistoria, vamos procurar o CREA, a Polícia Militar, o Bombeiro, porque nós temos os públicos históricos do Barradão com 54, com 50, com 48, então hoje está limitado a 32 mil.